E aí, você já está ansioso para o filme do Warcraft? Olha só, não se esqueça, no dia 10 de junho, o lançamento mundial do Warcraft, é o seguinte, tem um cara chamado Ivan Kuskin, que ele faz umas animações ali no canal dele. Daí ele falou assim, ah, quer saber? Vou pegar esse trailer do Warcraft e vou recriar ele com imagens do World of Warcraft. Daí você falou assim, ah, deve ter ficado em meia boca. Não, cara, ficou perfeito. Dá uma olhada. Parece que, sei lá, parece que é o filme mesmo. Tipo, só que com gráfico simples, né? Mas as cenas, não sei como ele fez isso, mas as cenas estão todas perfeitas e estão tudo muito certinho, cara, as movimentações e tal. Então, se você quiser assistir na íntegra, vou deixar o link aqui embaixo, estou mostrando só a comparação e vale muito a pena, cara. Foi um trabalho muito bem feito e tem muita gente pedindo para que ele faça o filme inteiro. Daí é meio que sacanagem, né? Fazer um minuto, dois minutos, beleza, mas fazer o filme inteiro é meio tenso. Mas nunca duvidem das pessoas da internet e todas as coisas bizarras que elas podem fazer.